E aí pessoal, hoje nós vamos falar do Banco do Brasil, os próximos dividendos previstos, como receber mil reais, então, em dividendos com ações do Banco do Brasil, os problemas, na verdade, os ruídos políticos e os problemas econômicos. A gente tem que ficar mais atento aqui na parte da economia, tá? Bem-vindo ao canal Atropiações, já deixa o like nesse vídeo e eu vou comentar aqui sobre o que eu estou fazendo também com o Banco do Brasil, tá? Então o Bolsonaro, ele pede ao TSE a anulação dos votos em parte das urnas nas eleições de 2022, então eu já tinha comentado em vídeo anterior aí que as urnas deram aí problema de identificação, era possível associar o registro, então eles queriam validar isso aqui, mas eu acho que dá para fazer um cruzamento de dados para validar essa situação, mas enfim, eles estão alegando aqui, né, que praticamente 41% apenas das urnas funcionaram da forma adequada, as demais não, então são muitas urnas com problema, né? E o PL argumenta que nas urnas consideradas válidas, o Bolsonaro teria vencido o segundo turno em 2022 com 51,05% dos votos. Isso aqui não quer dizer necessariamente que ele vá ganhar caso reconte tudo de novo, né, porque na verdade esse 51,05 aqui pode ser que as urnas que eles consideram válidas, que eles chamam de válidas, estejam exatamente concentradas mais em São Paulo, onde ele teve mais votos, enfim, né? O fato é que umas novas eleições vão ser tumultuadas aí, mas eu acho que não vai acontecer nada, mas enfim, é bom a gente ficar um pouco aqui distante desses ruídos. E nós temos também a PEC da transição, que está sempre acontecendo alguma coisa, não vou comentar nesse vídeo, mas tem também para a gente ficar de olho. E nós temos algo mais importante que é a questão da inadimplência, né? A inadimplência no país é a maior da série histórica, tá? Então isso aqui sim a gente tem que ficar de olho. O percentual das famílias brasileiras inadimplência com contas em atraso, né, chega a 29%, é o maior desde que ele está sendo registrado desde 2010, tá? O ano anterior era 25,6%, então a gente vê se deteriorando essa questão aqui na inadimplência. E também nem por isso eu vou sair vendendo nos bancos, obviamente, mas é só para a gente monitorar para tentar ir, né, ir acertando os apósitos, ter um pouquinho mais de exigência em que a ação está comprando e a que preço, né? Mas é a mesma coisa, né? Ruídos, problemas aí na economia vêm e vão. Então também não é para desespero. E em termos de fundamentos, a gente vê o Banco do Brasil novamente caindo mais que os demais bancos, né, caindo aqui 13,7%, contadores do Itaú, 0,90% do Santander e 0,23% do Bradesco. Então o primeiro ponto interessante aqui é que o Bradesco ele vem começando a querer segurar realmente nos três, né? A gente comenta isso em outro vídeo. 0,87% de PVP é uma alternativa legal em termos de PVP, né? Não estou recomendando. Nós temos o Santander também no momento difícil e ambos aqui vão estar sofrendo com a inadimplência nesse momento, né? O Santander já todo mundo já vinha sabendo que sofreu muito mesmo e o Bradesco começaram a ver que o risco que era esperado ficou até um pouco pior do que o esperado, né? Então, aí ele realmente teve aquelas quedas bruscas lá depois do resultado. Enquanto o Itaú está aqui a 1,64%, está indo muito bem também, e não tem um risco político como o Banco do Brasil, pelo menos, que aí sim o Banco do Brasil tem um risco político bem maior e por isso está sendo muito descontado aqui a 0,63%. Então, um dividendo muito bom de 13%, um PL insano de 13,59%, a gente nem se compara com os demais PLs, um ROE muito bom, com uma taxa de crescimento de lucros aqui também formidável. Ele vem crescendo muito nos últimos anos, mas há de se lembrar que o governo atual deixou ele fazer isso, né? Então, assim, será que o próximo vai deixar? Tem discursos aí que nos levam a pensar que talvez não, né? Lembrando que caos, né? Aqui nesse caso é um compromisso de vender a ação e, putz, é um compromisso de comprar a ação. Então, naquele dia lá que a bolsa bateu no topo, coincidentemente eu não sabia que ia ser o topo, mas bateu no topo, eu vendi 300, ia vender mais no dia seguinte, mas ela começou a despencar, enfim, né? E essas 300, cada 100 aqui, a 54 reais, cada 100. Então, o strike aqui era de 52,58, ou seja, eu me comprometi a vender ações do Banco do Brasil em novembro, dia que já passou da sexta passada, por 58, 52,58. E olha só quanto distante ficou desse preço, né? O pessoal estava achando que ia chegar lá, me deram um prêmio maneirinho pra isso e a ação passou longe disso, né? Então, o mercado, às vezes, a gente trabalha contra o ruído dele, né? E aí, falando então das putz, né? Que é o compromisso de comprar a ação, quando eu vendo a putz, eu vendi aqui, ó, um compromisso de comprar 30 e 34, eu vendi a 19 reais, depois vendi mais uma aqui a 26 reais, depois vendi mais uma aqui a 41 reais. Provavelmente, em dias diferentes, a ação foi caindo e eu fui vendendo mais. Hoje, eu resolvi, então, fazer a rolagem, que é o quê? Comprei aqui 200 dessas, então, assim, ao invés de eu falar que vou comprar 300, que é muito pra eu estar comprando no mês aí de dezembro, eu resolvi deixar só 100 e rolar 200 pra janeiro. Então, eu comprei, zerei esse compromisso de 200 delas aqui, seja qual for elas, tá? Tem que fazer o PM, na verdade. E aí, eu faço mais 200 aqui pra comprar a 30 e 14 lá em janeiro e pra cada uma desse compromisso aqui de 100, cada 100 eu vendi a 48 reais. Então, no final da história, eu estou aqui levando, né? Nesse período aqui de um mês, talvez um mês e pouquinho aí, 322 reais, tá? Então, é isso. Simplesmente jogando aqui contra o que o mercado, às vezes, está achando que vai acontecer, né? Que vai cair queda infinita e aí se cair, na verdade, está no meu preço ali que eu demilitei como interessante, então eu compro e vender. Eu nunca quero vender, eu jogo um pouquinho mais longe. Mesmo assim, eles me dão um dinheiro pra isso, né? Bom, mas vamos falar, então, dos dividendos, né? Como a gente estava conversando aqui, o perigo aqui que a gente tem que ficar de olho é inadimplência e o Banco do Brasil, ele tem saído muito bem nessa questão. O setor agro aqui é muito forte, o setor também de pessoas jurídicas, ele tem até um pouco aqui mais de consignado, mas ele tem, de modo geral, uma carteira mais aqui resistente neste momento. Mas o fato é que, embora ele sim esteja com uma cobertura muito interessante acima da média, também uma inadimplência melhor que a média, a gente está vendo um cenário aqui, ó, piorando, né? Então, deu uma pioradinha aqui na inadimplência, a gente não pode negar isso e a cobertura deu uma diminuidinha aqui, né? Como a gente pode ver. Então, assim, por mais que ele seja o melhor banco aqui dos bancões, nesse sentido aí de inadimplência, a gente tem que ficar de olho também, né? De qualquer forma, o lucro vem crescendo pra caramba e a questão da inadimplência, a gente não tem controle sobre ela, então a gente vai aí observando aos poucos, tá? E o que a gente pode simplesmente fazer realmente uma previsão bem realista é dos dividendos, né? Então, ela costuma anunciar dividendos principalmente nesses quatro meses aqui, então o próximo deve ser em fevereiro, tá? Então, em fevereiro, ela encerra o exercício de 2022, tá? No exercício de 2022, eu vou usar o próprio guidance da empresa pra projetar aqui os dividendos. E pra quem é membro do canal, eu deixo essa planilha disponível também aqui o consolidado de várias ações aqui de setores diferentes. E nós temos, então, hoje o Banco do Brasil com um dividendo previsto de 4,40, tá? E 12,97 dividend yield, um preço teto gigantesco, uma margem gigantesca também. E dados os preços justos que as corretoras calculam, também uma bela de uma margem de 71%. Então, em outras palavras, o Banco do Brasil está barato, mas a gente vai focar mais aqui no dividendo que ele deve pagar neste ano. E aí a gente tem a conclusão, então, observando o dividendo que ele deve anunciar em fevereiro, é só a gente pegar todos os dividendos que ele anunciou aqui em relação ao exercício de 2022, e se totalizam em 2,98. Como é previsto aqui, 4,40, que seria 13% do dividend yield, um dividendo porrada, né? Ele falta pagar, então, 1,42 se ele cumprir o seu guide, se ele vem cumprindo e superando até, né? E, então, nos tariam, então, 4,2 de dividend yield, tá? E aí, pra quem quer ganhar, então, mil reais no próximo anúncio, precisaria estar, então, investindo em 706 ações, ou seja, 26.606 reais investidos no Banco do Brasil pra ganhar mil reais. E no ano, apenas 7.700, isso se ele manter, né, um dos números parecidos pra 2003 que ele consegue aqui entregar em 2002, mas aí a gente vai precisar analisar o quê? Exatamente isso que eu acabei de comentar, a inadimplência, né, como é que tá indo aí o banco, com os resultados, como é que tá tendo ruído político em cima dele, de fato mesmo, né, não ruído, na verdade, na prática. Então, a gente vai indo aos poucos, sem calma, eu tô ali na minha, sem pressa, comprando ali naqueles preços que eu sempre falei, ajustei apenas pelo anúncio do dividend. E mesmo que a gente não saiba exatamente pra onde vai o valor de uma ação no curto prazo, a gente consegue delimitar uma lógica, né? A gente vê aqui o Banco do Brasil, eu não comprei nada ainda nessa queda, estou armando compras cautelazamente aqui embaixo, como eu já comentei anteriormente. E deixa nos comentários, você comprou nessa primeira queda aqui forte? Porque eu queria comentar o seguinte, né, às vezes a gente tem que separar o tipo de ruído, é muito difícil, mas às vezes dá. Então, assim, por mais que muitos aí não concordem em olhar a política, a gente tem que olhar a política. É óbvio que o Banco do Brasil poderia seriamente aqui sofrer essa queda, eu falei isso 353 vezes, e a Petrobras eu falei que o meu medo era maior ainda, e aí até cheguei a vender, e aí você vê o que acontece com as nações da Petrobras. Então, não são quedas poucas, são quedas consideráveis, né? E aí, ó, se você for ver aqui o quanto que ela já caiu, o Banco do Brasil, são 23%. E aí talvez você possa cobrar daquele pessoal que geralmente aí tem uma posição política, que põe à frente aí dos seus ideais, né? Porque você influenciar outras pessoas a comprar uma ação, sendo que talvez você nem você esteja comprando, eu acho isso aí um pouco de maldade, né? Então, assim, muitos aí vieram aqui falar que política não interfere, não interfere. Tá aí, né? Então, assim, interfere. Por mais que ainda não tenha interferido nos fundamentos, talvez não interfira, exatamente por isso que eu estou de olho em comprar ela aqui, era evidente que ia influenciar nas cotações. Então, assim, a gente tem que tentar filtrar um pouco, né? Então, assim como o Bradesco tenta fazer um fundo ali na casa dos 13, o Banco do Brasil está tentando também fazer um fundo aqui, ó, na casa dos 33,30, mais ou menos, tá? Só que eu mantenho ali no meu preço de estar comprando próximo dos 30 e pouquinho aí. E é o que eu vou continuar fazendo enquanto não tiver uma maior clareza, né? Então, assim, eu exijo um preço melhor e o branco já está num bom preço, com essa queda aqui vai ficar mais interessante. Simples assim. Atenção, cuidado, PM não importa. Então, independente de você comprar no topo, no fundo, no meio, o seu preço não importa. O que importa é você ver o preço que o Banco do Brasil está hoje, os fundamentos maravilhosos que ele tem e a perspectiva futura. Será que vai continuar esses fundamentos maravilhosos? Essa é a questão que você tem que buscar resolver. Preço e fundamentos presentes e futuros, né? E não o PM que você tem não entra nessa conta, beleza? Deixa nos comentários se você está comprando aí, vendendo ou mantendo o Banco do Brasil. Um abraço e até o próximo. Valeu!